Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vai ser o último vídeo que eu vou estar gravando nessa série falando a respeito das 7 sangrias. E eu quero falar para vocês o seguinte, você pode utilizar as 7 sangrias para o controle da pressão arterial ou pelo menos para auxiliar na pressão alta. Quando a pressão está muito alta, muito desregulada, você pode estar utilizando 7 sangrias. E você pode utilizar as 7 sangrias sozinha ou você pode usar ela em associação com outras plantas. E as plantas que nós recomendamos para você usar junto com as 7 sangrias, plantas que o professor Daniel Forjá sempre está falando e explicando seus vídeos, é 7 sangrias, embaúba, chapéu de couro, arueira salsa. Essas 4 plantas. E como é que você vai fazer? Você coloca meio litro de água para ferver. Quando a água levantar fervura, você vai colocar uma colher de planta picada de 7 sangrias, uma colher de arueira salsa, uma colher de chapéu de couro e uma colher de embaúba. Você desliga o fogo, abafa, deixa o chá esfriar. Abafado, abafa, vai dar mais ou menos 3 xícaras de chá. Você vai tomar esse chá durante o dia. E é muito bom você ir observando, senão vai baixar muito a sua pressão. Para tratar a pressão alta, essas plantas são excelentes. Você ainda pode fazer tintura com esse combo de plantas. E você vai ver que o resultado vai ser sensacional. Outro tratamento que nós podemos utilizar, as 7 sangrias, é para o tratamento das varizes. Eu utilizo muito as 7 sangrias para o tratamento das varizes. E você vai utilizar 7 sangrias, você vai utilizar centelha asiática, você vai estar utilizando chapéu de couro, 7 sangrias, chapéu de couro, centelha asiática e rubim. Essas 4 plantas. E você vai fazer o chá da seguinte forma. Você vai colocar meio litro de água para ferver. A hora que a água levantar a fervura, você vai colocar uma colher de sobremesa de cada planta. Uma de rubim, uma de centelha asiática, uma de chapéu de couro e uma de 7 sangrias. E vai desligar o fogo. Aí desligou o fogo, abafa, espera esfriar. Aí você vai coar, vai dar mais ou menos 3 xícaras de chá. Você vai tomar esse chá durante o dia. Tem que ser feito isso todos os dias. E com 3 dias de tratamento, se você fizer certinho, com certeza você já vai sentir uma melhora incrível. Eu já fiz isso muitas vezes e o resultado é sensacional. E você pode fazer a tintura também. A tintura eu tenho ensinado a fazer. É só você ir nos comentários ou na descrição do vídeo que vai ter um link. É onde nós temos uma playlist ensinando a fazer tintura. Se você quiser comprar planta seca, plantas de qualidade, sementes, tintura, até mesmo a tintura, se você quiser, conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo. Nós temos plantas de qualidade. Veja com ela se tem estoque. Combina com ela. E você vai estar nos ajudando no nosso projeto, no nosso trabalho. E vai estar adquirindo plantas de qualidade. E é onde você pode mais utilizar as 7 sangrias. Você pode estar utilizando aonde você precisa de um diurético. Aonde você precisa de um diurético, as 7 sangrias vão entrar muito bem. Se você precisa de um diurético, use 7 sangrias. É uma planta diurética maravilhosa. Depurativa do sangue também. Está certo? Então essas são algumas informações a respeito de 7 sangrias. Provavelmente eu não consegui falar todos os benefícios que ela tem. Porque ela tem muitos benefícios que nós não lembramos de cabeça. Eu estou falando aqui onde eu uso ela. Então com certeza deve haver outros usos. Mas esses são os usos que eu tenho dado a ela. E tenho visto resultados maravilhosos. Tá bom? Você pode fazer o chá e pode fazer a tintura. Tá certo pessoal? Quero pedir para vocês. Compartilhe essas informações. Ore a Deus por mim. Para que Deus me dê sabedoria. Para estar ensinando. Principalmente aquelas pessoas mais carentes. Que estão sofrendo. E não sabem como ter saúde. Eu tenho certeza que se elas fizerem um tratamento com plantas medicinais. Com as plantas que elas tem na cozinha. Ou perto da casa. Elas podem encontrar um alívio muito grande para as suas dores. E para os seus problemas. E nós queremos ser um instrumento nas mãos de Deus para isso. Então ore a Deus. Para que Deus me dê sabedoria e força. Para ensinar bem. Explicar bem. E levar esse trabalho adiante. E eu vou orar a Deus por vocês todos os dias também. Tá certo? Use plantas medicinais. Porque elas irão te surpreender.